Você vai contar para nós agora sobre a pintura do muro da escola José Calumbi Filho. Que Calumbi em Tupi-Guarani é o nome de uma planta e é também a junção de leite materno. Então em Tupi-Guarani. E a gente está em uma escola de educação infantil, então está tudo certo. Quando a escola ficou pronta para começar a se estruturar a parte de obra física, de parede e o prédio ficou pronto, então a gente começou a ter uma preocupação com o muro. Porque quando deu a primeira alisada no cimento, já apareceu uma coisa lá escrita. E disse, ah meu Deus do céu, quando pintar aquilo ali branco, bonitinho, vai ser um convite a vir essas inscrições que a gente não gosta. Então a gente pensou assim, e quem será que fez isso? Aí a gente pediu a um mensageiro, uma pessoa do grupo, para descobrir quem era aquele que pichou. E a gente queria convidar ele, porque a gente queria chamar ele para vir pintar com a gente. E assim a gente descobriu, levantou a ponta da toalha de um mundo de jovens que vivem muito sofridos socialmente, e que tem um grande potencial artístico e volitivo para pintar o mundo do jeito deles. Acabou que a gente chegou nisso num projeto na vara de justiça da família. E esses meninos tinham algumas questões, que não é o caso agora, que não nos interessa. Por isso que tinham algumas questões que estavam lá sendo, digamos assim, orientados e aconselhados pela juíza. Então a gente chamou a juíza também. Vamos pintar com a gente e com eles. Então se formou um grupo, a Secretaria de Educação também tinha um projeto de grafitismo, que era um projeto educativo também, para saber quem é esse menino, como é que ele está na escola e enfim. Esse grupo foi aumentando, tinha o desejo de professores que estavam em formação, que iam assumir a escola. Tinha a Secretaria de Educação com esse projeto, que buscava esses meninos que estavam envolvidos com essa forma de pintura que não era autorizada. E a juíza e a juíza e o Micael. Aí a gente começou a pensar o que é que a gente podia fazer para estar todo mundo junto. E a escola, de fato, começou ali, no muro. E o muro foi quem ensinou a gente. A gente e o muro uniu as pessoas. O muro não separou. Então foi construído um projeto com o apoio do SENAC, esse povo todo. E o SENAC e mais um grupo da Universidade Federal com o professor Américo. O professor Elias, do SENAC, que é um grande artista de obras grandes. Eu sempre fazia alguma coisa de arte, mas jamais uma coisa grandona daquela. E aí se juntou todo mundo e a gente veio para três dias. Então tinha SENAC apoiando e estava, inclusive, patrocinando o professor Elias, que é um grande artista. O professor Elias trouxe alunos dele da faculdade, da Universidade Tiradentes. O professor Américo, com os alunos da Universidade Federal. O Instituto Micael, os professores que iam assumir a escola, trouxeram suas famílias. O Micael também levou, quem foi do Micael também levou as famílias. A juíza, a Secretaria de Educação, com o projeto Grafitismo. Nisso aí, juntou um grupo de mais ou menos 35 pessoas para o primeiro dia. Só que antes disso, desse primeiro dia de prática lá, a gente se reuniu três dias no Instituto Micael para a gente se conhecer. E esses meninos, eles foram convidados, eles vieram com a orientação da juíza e foi muito bom. Primeiro dia de trabalho, a gente queria contar a eles o que era que a gente queria no muro. A gente queria trazer uma imagem que uma criança pequena, que quando chegasse, dissesse, aqui é a minha escola, ai que coisa linda, tem aquilo, tem aquilo outro. E a criança se encantasse e que já fosse preparando o ambiente, uma atmosfera, no lugar de imagens para essa criança. Aí a gente contou nesse primeiro dia como que era a imagem que a gente, como professor, via de uma criança pequena para eles. Aí o primeiro dia só foi briga. E a gente, porque é muito delicado, você entrar assim na arte do outro, na capacidade dele. E ninguém estava entrando, jamais para mandar nada, jamais para pedir alguma coisa. A gente estava dizendo o que era o desejo. E para eles, a gente estava chamando para vir fazer na luz do dia, junto com todo mundo. Usar as mãos da gente como ferramenta para ajudá-los a pintar, porque no total eram 210 metros lineares de muro. Então, se você pensa em fazer o cálculo aí, que eu não sei a altura, por aí você veja. E que a gente não usasse preto, que uma criança pequena não tinha, era muito doloroso para uma criança ver uma imagem de tragédias humanas já. Porque, de verdade, ela já vive um pouco isso. Então, vamos trazer para ela um outro mundo que tem dentro da criança. Esse mundo mais imaginativo da primeira infância. E aí, segundo dia, tudo se acalmou. A gente pegou um papel craft na parede do auditório que você viu agora, bem comprido. A gente ensaiou como se fosse um muro, cada qual tinha o que queria ser o espaço e qual era a imagem. Que a gente contemplasse situações da vida cotidiana. Crianças cadeirantes, com necessidades especiais, todos os tipos de cor, todo tipo de cabelo, tudo. Porque é todo mundo diferente e é todo mundo igual. Então, a gente foi para o primeiro dia, um domingo. A gente fez uma faxina lá no barracão da obra e transformou o barracão da obra. Naquele dia, tirou tudo da obra com a ajuda de Selgal, que era o mestre. Tirou tudo do barracão. Fizemos ali como se fosse um grande ateliê para todas as partes, todo o material artístico. Um lugar para a gente comer. E se pintou sem água lá. Quando a gente queria água, dava essa volta enorme. Imagina pintar um negócio, uma parede que pinta como aquarela. E a gente tinha combinado que uma pintura, um quadro, cada qual recebeu seu espaço aqui do planejamento. E cada um usasse um elemento artístico, a cor provavelmente, que um entrasse no desenho do outro, sem invadir o outro, respeitando. Mas que mostrasse que estava todo mundo unido. Então, aconteceu em três domingos. No primeiro domingo, juntou gente da comunidade também. E veio um homem muito, 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 muito bêbado. Aí ele disse, eu quero trazer o caderno do meu filho aqui para mostrar como ele desenha bem. Aí a gente disse a ele, não traga o caderno do seu filho. Traga o filho e chame ele para pintar. Aí o menino veio e o menino pintou com a gente. E não sei quantas outras crianças, porque daí a pouco já aparecia um. Aí dizia, eu posso botar um verso, eu posso desenhar uma coisa. E acabou que o professor Elias, ele botava o papel no chão, no asfalto. Aí desenhava com as crianças e marcava. Você vai desenhar aqui. E aí o menino ia e desenhava. E assim se repetiu. E em três domingos, de muita coragem e muita alegria, o muro ficou lindo, está lá pintado e não está sujo. Até hoje. E uma família nos presenteou com um canto que ela plantou flores no pé do muro e está lá. E a gente viu que esses meninos, os grafiteiros, eles são geniais. Tinha um que pegava o celular aqui com uma foto no celular e ele ia lá. E desenhava uma imagem bem grande, bem grande com uma criança que a gente passa e parece que a imagem está acompanhando com os olhos. Então, a gente também ficou muito feliz de conviver com eles, com um espaço de legalidade, com material, material bom e uma grande parceria. E o muro que une todo mundo. E a escola, para mim, começou ali. Ali foi a aula, de fato, para aquele lugar, para aquelas pessoas. Muito interessante. E faz quanto tempo isso, hoje? Quanto tempo, Paulo? Três anos. Três anos. Apesar. O que está esmaecido, está esmaecido do sol. E aí, eu fiz um desenho... Aí era difícil para mim fazer essa ampliação tão ampla, ampla, ampla. Chama o menino, aí o grafiteiro foi lá, ajuda... E todo mundo fez. O meu espaço foi eu, Paulo e Júlia, quem pintou. Sua neta. Isso. E todo mundo, os grandes parceiros, a gente sempre pedia, depois que consolidava a parceria, dizia, agora você, faça um desenho também, para se juntar lá. O que você gostaria que uma criança pequena visse quando ela fosse para a escola? Então, a imagem da juíza está lá. É uma criança com os braços abertos e um passarinho na cabeça, bem na esquina. Inclusive, foi uma criança que se viu de modelo. Ficou lá no chão. Muito, muito, muito legal. Uma linda história. Isso mesmo. Uma linda história, realmente. E é um caso de exemplaridade também. Quer dizer, como você entrar numa comunidade como essa, com uma imagem completamente diferente, na verdade. Exatamente. Exatamente. Educativo. Primeiro, respeito aos grafiteiros, que são jovens que procuram muita oportunidade. Eles têm uma genialidade artística muito, 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 muito especial. Que a gente, com essa vida toda intelectual, fica ali se batendo, né? Para criar uma imagem, para fazer um desenho. E eles chegam assim, pá, e faz. E, ao mesmo tempo, dá uma pena muito grande que eles vivem uma vida paralela. A gente devia ter uma oportunidade com esses talentos. Depois, até o Senac fez algumas coisas para apoiá-los mais, né? Depois do projeto. Foi muito bacana. Muito, muito, muito. Eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que, no primeiro dia, foram em média de 35 pessoas que foram lá no sol, 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 sol. No último dia, o dono do bairro, entre aspas, foi lá dizer quem era que mandava ali. Aí, a gente está certo, o senhor manda e a gente é professor aqui. Se o senhor tiver criança, venha. Mande a criança. Porque é o que a gente é. A gente só é professor aqui. Não estava lá para atrapalhar nada de ninguém. Mas essa é a vida real. E isso é o papel da escola numa comunidade. A gente não pode chegar de fora com leis e com medo. Foi isso que a gente aprendeu lá. E, para mim, o começo da escola foi ali. Muito bom. Muito obrigado. 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 Obrigado.